E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez um vídeo de Hungry Drago O vídeo de hoje tá... monstro, saiu uma atualização fenomenal com o novo dragão XXL E o dragão é o Umbra, rapaziada, olha isso daí, tá rochão, 550 joias Eu não vou comprar, galera, eu não vou comprar por quê? Vou tá mostrando pra vocês aqui, ó, rapaziada Vou tá mostrando, eu tô com o meu aqui, ó, olha isso aqui, ó, galera, olha isso aqui Então, pra eu desbloquear ele, ó, só clicar aqui, ó, tá vendo? Ele tem que chegar no nível máximo com ele Se eu chegar no nível máximo com ele, eu vou poder comprar ele com ouro Agora, resta saber quanto que é de ouro Quem sabe aí quanto que é de ouro, deixa aí nos comentários aí embaixo, beleza? Aí Tubarão, então vai botando aquele like aí, arrebenta no like Porque o vídeo de hoje tá insano, mas vamos buscar ele aqui, ó, galera Vamos tentar deixar full o nosso gold lá e vamos que vamos, galera Agora uma parada interessante, tá aqui, ó, rapaziada, no torneio Tá aqui, ó, no torneio, olha isso daí Ha, 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 moleque A gente vai jogar com esse cão chupando manga, parceiro Vamos jogar aí pelo menos dois minutinhos aí, ó Beleza? Ó, lança sombras, beleza? A paradinha grátis aí A gente tem que conseguir a maior pontuação, não é isso? Deixa eu voltar aqui pra poder ver aqui, ó Pontoio o máximo por dois minutos, essa parada aí Então, ó, meu Instagram está aí embaixo, galera Meu Instagram está aí embaixo aí Segue o Tubarão aí, nós vamos pro jogo Porque o couro vai comer agora, rapaz Agora o couro vai comer Ho, 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 ho Olha o monstro, mano Olha o monstro Será que essa aqui a gente pega? Essa aqui a gente não pega Mas já levou nossa vida toda, rapaziada Já levou nossa vida toda aqui, ó Beleza? Show de bola Já caímos num ambiente diferente aqui, ó, rapaziada Ó, pega aí, ó, boa Número um Aniversário aí do... do jogo Beleza? Show de bola Tô indo aqui, ó, no miudinho Caraca, malandro Olha isso, como ele pega os bagulhos aqui, cara Cara, pica o dragão Nem deu pro gasto, malandro Dragãozinho ali, ó, beleza? Show de bola Pega esse zurubuzinho aí, ó, show Vambora, tuba Vambora Tá pegando todo mundo aí Caraca, malandro Ele é carne de pescoço Já caí naquela bomba de novo ali Beleza? Show de bola Rapaziada Ele pega até lá Ih, moleque Que isso? Agora tá cheio de bombom assim? É, né? Pra dificultar, né, seus putos? Pra dificultar Eu vi uma paradinha aqui, ó E só ele pega aquele bicho ali, hein, galera Só ele pega aquele bicho ali Eu só tô jogando aqui pra gente poder fazer uma brincadeira aqui, ó Bafo quente dele aí, ó Uh, moleque Queima tudo, tuba Queima geral Queima geral Uh, 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 uh Aí sim, parceiro Olha isso, malandro Que isso, cara Ainda conseguimos completar aqui a parada aqui A gente pega tudo aqui, ó, galera, ó Pegamos mais uma paradinha aqui, ó Show de bola Desce aí, ó Pega o grandão Pega o grandão Cara, a gente nem sente Nem passa direto ali pelo grandão ali, ó Ui, quer agredir? Quer agredir a gente Quer agredir a gente? Vambora, vamos descer aqui, tuba Vamos descer aqui, ó Beleza, rapaziada Ontem eu postei o vídeo comprando o... Aquele dragão gold lá, rapaziada Se você não viu, corre aí embaixo Assiste, rapaziada Assiste porque tá topzera demais, beleza? Entrei na parada aqui que eu não sei, galera Vamos ver aqui, ó Vamos ver que lugar é esse aqui Boladão aqui, rapaziada Porque o curva vai comer, malandro Aí Dragão bolado, malandro Dragão bolado, beleza? Show de bola Joiazinha pra gente aí, ó Vambora Pega tudo que tem direito aqui, ó Tuba, desce Desce aí, ó Bagulho aqui, ó No meio do nada, malandro Olha isso Tem um invagalumezinho ali, ó Show Show de bola Desce aí, ó Tuba, desce Vamos queimando tudo que tem direito aqui A gente não tá enxergando nada Mas a gente vai queimando as paradas aqui, galera A gente vai queimando aqui as paradas aqui Cheguei no limite aqui, ó Beleza, show Uuuu Boa, malandro Que isso aqui, malandro? Que paradas são essas aqui? Que lugar é esse? Olha isso, um invagalumezinho É uma caverna, galera É uma caverna Fizemos 12 2 milhões de pontos Foi isso? Vamos ver aqui, galera A nossa colocação aqui Porque Quero ver se tem muita gente jogando com ele, tá? E daqui a gente vai partir pra nossa gameplayzinha aí Pra tentar o máximo que a gente puder ali, ó Beleza? Show de bola Toma em segundo, rapaz Ó, o Dilon tá em primeiro, cara Toma em segundo aí, beleza Show de bola Vambora Eu quero conseguir ouro Quero deixar o nosso gold lá no nível máximo Pra gente desbloquear esse monstro, galera Desbloquear esse monstro Porque, ó Show de bola Vamos voltar aqui Porque ali vai ter que gastar Vai ter que gastar umas joiazinhas, né? Agora nós vamos com gold aqui Pra gente poder o quê, rapaziada? Conseguir nossa remeta aí, ó, galera Tá vendo aí? Vou ir pro 50 Colete 8 mil de ouro Ó Ative o bafo 38 vezes, cara 38 vezes Vambora, vambora 51k Vambora, rapaziada Chegamos daqui O Kuro vai comer aqui, ó Vamos tentar subir o máximo possível de... De nível aí Pra gente poder ficar como? Haha, moleque Carne de pescoço Nossa parada aí, né? Eu quero pegar logo aquele outro lá Tudo ficou mais fácil Depois a gente comprou esse aqui, né? Porque a gente consegue bastante ouro, né? Isso é muito bom, tá, rapaziada? Isso aqui é muito bom, beleza? Show de bola E vambora Vambora que a gente vai pegando tudo que tem na nossa frente aqui, ó Vamos dominando geral Aquelas bombinhas ali A gente pega Pega essa paradinha aqui, ó, beleza? Pega esse dragãozinho pilantra aí, ó Vambora Vamos ser todos os goblins lá, rapaziada Vamos ser todos os goblins lá Pra gente poder pegar tudo que tem direito lá Porque eles são chatos demais, ó Já ativei aí a febre de ouro aí, ó, beleza? Show de bola Vambora Caraca, moleque Olha isso Destrói tudo, malandro Hahaha, moleque Ai, ele é muito bom, cara Ele é muito bom mesmo, beleza? Show de bola E a febre de ouro dura bastante, né, cara? A febre de ouro dura bastante aqui, ó Beleza Vambora Um ano É um ano só que tem esse jogo, rapaziada? Vambora Opa Pegamos aqui o bagulho aqui O brinde aqui de... De aniversário Destrói esse puta aqui, ó Toma Hahaha Você viu? Olha que eu dei nele, galera, ó Mais um bafo aqui, beleza? Show de bola Desce aí, rapaziada O bicho é muito veloz, malandro Hi, hi, hi Cara, chegamos aqui no fundo, malandro Falaram que aqui tem a mamãezona, né? Eu ainda não vi, né? Agora eu não sei qual setor que ela tá, hein, galera? Agora eu não sei qual setor que ela tá Mas falaram que tem ela Mas vamos lá Beleza, sobe aí, tuba Sobe, já pegamos o que tinha que pegar aqui Beleza, show de bola Pega aí, ó Outra bomba safada daquela Que quer destruir a gente Tô ligado nessa parada aí Vambora por aqui Passei ali Chinindo ali, hein, galera? Passei ali, chinindo ali Beleza, eu vi uma paradinha aqui Vamos quebrar aqui, ó Já quebraram pra gente Beleza, desce aí, tuba Desce aí, ó Pega aí, ó Outro bafo quente aqui pra gente aqui, ó Boa, garoto Boa Queima todo mundo, cara Queima todo mundo aqui Porque a gente aqui é mal Caraca Rapaziada Olha o estrago que ele faz, cara Olha o estrago Beleza, show de bola Pô, já vinha aquela Caraca, ele viu Só ficou aí cinza, malandro Beleza, vambora aqui Sobe, tuba Sobe Ah Peguei ele Não peguei ele, cara Não peguei ele Passa aqui, ó Beleza, show de bola Pega esses putas aí, ó Boa, tuba Boa É, rapaziada A vida dele não enche, cara A vida dele não enche Caindo, puta Ainda me deu uma porrada, cara O puto ainda me deu uma porrada Não é possível, mano Pega aí as ovelhas aí Olha a ovelha Até a ovelha entrou ali no bagulho ali, viu Beleza, seu otário Morre aí, seu puto Boa Outra febre de ouro aí, ó Show Show de bola Vambora Queima todo mundo, galera Queima todo mundo aqui Porque a gente aqui é mal Uh, uh, uh O fogo vai até lá do outro lado, rapaziada O fogo vai até lá do outro lado, ó Beleza, show de bola Vambora, vambora, vambora Queima geral Ah, moleque Agora veio o bafo quente, parceiro Agora veio o mega bafo Desce aí, ó Rapaziada Desce aí, ó Queima todo mundo aí, ó Uh, moleque Que isso A velocidade aí é tão grande Que vocês vão falar até que bugou o jogo, galera Tá travando Tá bugando a porra toda Que isso, malandro Que isso Pensei que eu ia bater o recorde aqui Não, bati Ai, cara Ainda bem, mano Ainda bem Que eu tô com esse poder aqui, cara Da aniversário aqui, ó Beleza Pega aí, ó Pega aí Boa, boa, garoto Boa Pega ele aí, ó Quebra aí, ó Vambora Show Ih, moleque A musiquinha tá rolando solto, mano Tinha que botar a musiquinha do parabéns pra você, né, rapaziada Beleza Deixa aqui nos comentários o que significa essa parada aqui, ó Beleza Pra que que vale muito Nunca me liguei aqui, não Vi que Tomei uma paradinha ali, mas Nunca me liguei Nunca me liguei naquelas paradas ali, não Beleza Show de bola Vambora aí, ó Outro bafo quente aqui, rapaziada Outro bafo quente aí, ó Show Ih, moleque O couro vai comer aqui, hein Eu vi dragão pra cá, hein Eu vi dragão pra cá Vamos bater o recorde, galera Vamos bater o nosso recorde aqui, hein Vamos bater o nosso recorde aqui, beleza Show de bola Pega aí, ó Rapaziada Quanta bruxa tem aqui, mano Boa Pega a bomba Ih, ih, ih Outro bafo quente, galera Outro bafo quente aí, ó Pra gente Detonar tudo que tem direito aí, ó Uh, moleque Aí sim Record, rapaziada É recorde no canal Boa, garoto Aí sim, parceiro Pega aí a rebomba aí, ó Pega aí a rebomba todinha aí, ó Vambora, vambora Pega o dragãozão boladão aí, ó Rapaziada É mais bafo quente aqui, hein É mais bafo quente aqui Pra gente detonar tudo Que tem direito aqui, ó Olha isso Malandro Peguei aqui, ó Peguei aqui, ó Esquentando os cavalinhos Vambora Vambora Pega aí, ó Caraca, tá com fogo até na casa, malandro Que isso, hein, Tuba Que isso Ai, quase que eu bato naquela bombona ali, cara Se eu bato naquela bomba ali Já era pra gente, hein Já era mesmo, beleza Show de bola Pega aí, ó Vambora Vamos passar pra cá, galera Vamos passar pra cá A gente precisa comer, hein A gente precisa comer A gente precisa comer Beleza Show de bola Vambora, Tuba Vambora Sobe aqui Aqui tem umas ovelhinhas aqui, ó Porra, morri, galera Morri Não teve jeito Não teve jeito Mas foi show de bola, rapaziada Vamos ver como é que ficou essa gameplay aqui, galera Vamos ver como é que ficou essa gameplay Porque eu quero ver o que a gente subiu aqui de nível aqui Vambora, rapaziada Vambora Ó Ó Boa Olha isso Beleza Novo recorde Novo recorde Show Vamos ver aqui, ó Conto de ouro, ó 21k de ouro, malandro É muita coisa, malandro Beleza Show de bola Coletamos aqui essa Para da moeda aqui, ó Colete 8 de moeda aqui, ó Ó Tá evoluindo, rapaziada Tá evoluindo Já, já a gente chega lá Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu Tamo junto, rapaziada Abração Fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau